E aí rapaziada, beleza, jóia, chique, no surdo, como é que cês tão? Bacana! Aí rapaz, eu tô aqui numa tripinação, uma buraqueira Eu vou contar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui e onde é que eu tô Isso aqui é um atalho que eu peguei Vai sair pra vocês mais lá no final do vídeo Ô rapaziada, eu vou mandar um alôzinho pra galera aí, tem uns tantos nomes anotados aí Vou deixar pro final do vídeo, beleza? Beleza? Vocês assistem até o final ali pra que a chance do nome de vocês sair lá é grande Deixei um bocado de nome pra sair pra vocês Hoje eu quero mostrar pra vocês um trechinho da Bahia Um trechinho que quase ninguém mostra, que quase ninguém vê, que quase ninguém sabe Ai, 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 ai E aí também quero mostrar pra vocês um amigo meu que nós nos encontramos na estrada aí Ali é como diz o Moção, ali é Popeiro Ali é pavio curto Ô rapaz, e aí também quero falar um pouquinho sobre a carreta Ontem talvez teve gente que não entendeu direito O porquê que eu fiz aquele vídeo lá e o que eu falei sobre a carreta Será que a carreta não presta? Não foi isso que eu disse, rapaz Beleza, joia? Roda a vinheta lá pra nós ver o que que deu Valeu? Roda a vinheta, Fabiola Aê rapaziada, Leite Chique Essa aí, ó É a primeira carreta que eu trabalhei quando eu comecei a trabalhar de empregado Aí eu passei umas tantas lá, que trocava de vez em quando Primeira viagem que eu fiz na Fim Eu fui com esse sider aí, o sider é rebaixado Isso aí dá 7,18 metros curto E quem tá pilotando aí é o nosso amigo José, o Popeye É nada, que nos encontramos com o Popeye no Piauí Vamos terminar a viagem junto ali Vamos pro mesmo caminho Até uma certa distância ali Ele vai ficar ali na frente, aí na Teresina E eu vou até ali mais no Sobral Aí é gente fina, tá? Aí é gente fina Esse cara, ele tem cada história, ele é muito doido Quando eu entrei na Fim, ele já tava lá Depois eu vou perguntar pra ele, mas ele tá dando sinal pra eu passar Ele não gosta de andar na frente, eu acho Deixei ali, deixei ali, deixei ali Aí é gente fina, aí é Rapaz, ele deve ter o que? Uns Sem exagerar aí, uns 12 anos de casa Depois eu vou perguntar pra ele quanto tempo ele tá na firma lá Aí conhece tudo, aí sabe tudo Aí fala, Deus do livro Fica em contato, cara Massa quando o cara encontra o parceiro assim, né? Vezes com quanta gente para num posto e tem uns fulano assim Que tem que baixar a cabeça, fazer de conta que nem viu, né? Pelo amor Mas é gostoso quando o cara acha um parceiro mesmo Vamos parar ali na frente ali Vamos comer um trem, como diz o mineiro Aí quando é assim que enviado, eu quero apresentar ele pra vocês aí Vamos bater o papo com o cara mais estressado que existe na face da terra Aí é brabo Não parece o mestre dos magos? Olha ali, não parece o mestre dos magos Cadê o vingador? O rapaz da caverna do dragão? Olha aí, mestre dos magos A gente quer o poupar, irmão, vai ver se não é a cara do mestre dos magos Olha aí, olha ali Rapaz, ei, funciona assim, ó Tá muito claro, não dá pra se ver, não tá estivendo lá, não Rapaz, quando a gente for falar alguma coisa de alguém A gente tem que falar na frente, não pode falar por trás Porque quando a gente fala por trás Além da gente estar sendo falso, sem vergonha e tudo A gente tá sendo ladrão, tá roubando o direito Da outra pessoa se explicar, se defender Por isso que a Bíblia diz Mesmo que a gente tenha razão Não deve de falar da outra pessoa por trás Então eu ia contar umas histórias do José aqui, do papai Mas ele é o mestre dos magos Mas é o papai, é o seu José Ei, mas eu vou deixar pra contar na frente dele Ei, como é que é a história? O cara... Não, vem cá, agora eu vou falar aqui Ei, o cara... Ei, onde é que é que tu botasse fogo nos paletes, não? Não é assim Não é assim, cara? Ei, o cara tava lá com as pilhas de paletes Mexe pra lá e mexe pra cá E ele com o capacete branco na cabeça Não tem certeza que o capacete tem ainda não Capacete branco na cabeça E ele só de olho naquilo Daqui a pouco o cara veio perguntar pra ele O que que ia fazer com a espalda Não, tu mesmo se revoltasse ele mexendo com a espalda Ele mandou os caras Empilha a espalda, tudo lá naquele canto Não, o cara não te conhecia, né? Era o cara que tinha lá fazer entrega Acho que te da fino a espalda Eu dava lá pra carregada Aí o cara pegou tudo no canto lá e tá com fogo O cara botou a espalda no canto Aí tu fosse carregar no galpão lá Tu já visse o bombeiro vindo pra pagar o fogo E agora depois o bombeiro correndo Iam lá em cima E aquela que tu mandasse descarregar Se fosse na obra Olha só Capacetinho branco dentro da obra Bonitinho pra lá pra cá De botina, meio sujo de cimento e coisa e tal Mas motorista e caminhão Pronto pra entregar lá na obra E aí tinha um cara com a caçamba Daqueles estressados e com pressa e coisa e tal E ninguém aparecia pra dizer pra ele Onde é que descarregava Eu ia assinar o recebinho Mandar embora e coisa e tal O José e o papai Pode descarregar lá no portão Pode ir lá no portão descarregar O cara foi lá, basculou e pôs embora Nenhum canhotinho ele não pegou Pegou assim Meu Deus do céu Tem coisas que Tu tem que ser mais calmo Tu não pode ser assim Não, então vou contar Não, então vou contar mais uma Aquela que tu Tocasse a pedra na janelinha Do cara que tava tomado dentro Eu não vou contar pra ele Deixa assim Não, às vezes o cara tá assistindo o vídeo Ele trabalhava aquele internacional Que eu mostrei pra vocês O José trabalhava com ele antes Aí tinha estourado uns mangueiros Acho que foi um negócio atrás Não era mangueiros que tinha estourado Aí ele tava lá na milha Esperando pra carregar Chamou ele Ele foi sair Não fazia ar E mexendo na mangueira Isso aqui é igual o Chico Mineiro Tá sempre fazendo a última viagem Eu vou abandonar Eu vou chegar lá E coisa e tal Aquela coisa toda Aquela barulheira dele Quem conhece Nem dá bola Nem se esquenta a cabeça Aí tinha um novato Tá firma Acho que ele nem tinha de viajar ainda Foi lá só carregar um caminhão Fazendo um teste Olhando o José Naquele extrafego todo Querendo ser educado Fazer uma amizade com o cara Ele disse O senhor Se o senhor Não quiser mais esse caminhão Eu já trabalhei com o Internacional Eu vou falar pros homens lá Pra me dar o seu caminhão Então O José passou a mão No rolo de mangueira E saiu correndo atrás do cara Quem rapaz Tu entraste na firma agora Que tu tá querendo roubar Caminhão dos outros E não sei o que Não foi assim Vocês acham que tava de brincadeira Tá ali o capacete branco dele O rapaz Não tá aí lá Com as perninhas pra cima Sabe o que é que eu tô rindo Cara Eu vi que estrago de rir Ele contou agora Que não teve com ele Diz que ele chegou no restaurante Ele parou no restaurante Aí o cara Que tava do lado Ele disse Me vê aí um rabo de galo Me vê aí um rabo de galo Aí diz que o garçom Virou pra ele Cucucucucu Aqui rapaziada Isso aqui é uma coisa interessante Que pouca gente conhece Né Pessoal Lá de baixo Como diz o Nene E Não vou mostrar um negócio aqui agora É Quando fala em Bahia O que o povo lembra? O que o povo lembra Quando fala de Bahia? Vou mostrar um negócio aqui Que com certeza não é isso aqui Que vocês lembrem Olha aqui Tá vendo essa fazenda aí? Esse chapadão aí Esse baixadão Fazendão aí Isso é Bahia Isso tudo aí é Bahia Isso aqui é a terra do ouro Terra do ouro verde Aí a soja O milho O algodão Sai muito daqui É a região de Luiz Eduardo Magalhães É Como é que é? Barreiras Bahia Essa região aí Isso aqui é Bahia Né? Existe um contraste muito grande Com o sul da Bahia Né? Com a região lá de Vamos supor Vitória da Conquista Feira de Santana Né? Aquelas outras cidades Mais do sul da Bahia Lá E o Nápoles O que que isso aqui tem a ver Com o Muguri Não é verdade? Cada Cada lugar um diferente Do outro, né? Dá uma olhada aí Eu não podia deixar De passar por aqui Sem mostrar isso aqui Pra quem não conhece Região muito rica Rapaz Região muito rica Muita 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 Sai da Bahia Beleza? Um trechinho aí Isso aqui é 020 Sabe? Tá bom? 020 Na Bahia Beleza? É Então rapaziada Falar na Bahia A gente lembra assim A BR-116 Rio Bahia BR-101 Salvador Polo de Camaçari Né? Não é assim? A gente pensa logo Naquilo de lá Feira de Santana É Aqueles lugares Mais lá pra baixo Né? O sul Da Bahia Onde tudo começou Onde o Brasil começou Mas Bahia É isso aqui também Rapaziada Ó Bahia é fazenda Bahia é terra Isso aqui parece muito Mato Grosso Rondônia Goiás Olha aí Se bem que tá perto É do lado aí Mas olha aí Né? Show de bola Isso é Bahia É um trecho da Bahia E Só quem é daqui mesmo Ou muitos dos caminhoneiros Que passam por aqui Mas a visão da Bahia Que o povo tem Não entra isso daqui Nosso amigo Chicão Lá do Jacaré Da Barra do Jacaré Conhece muito Tá molhando muito Com o bitrem aí Puxando soja Puxando pluma Né? Ali de Pra conquista Ali desce muito Que é a rota daqui De Luiz Eduardo Desce muito ali Quem vai lá pra Passa no Itambé Ali na Serrinha do Marçal Ali pra descer Desce muito grão daqui Gente, perto de vista Olha aí Essa aqui era A lavoura de milho Já foi colhido Sai com algum grão Aí não Quantas mil toneladas É que a gente Sempre lembra Da BR-101 BR-116 Volto a dizer Que já falei E nunca fala Da 020 Na 020 Baiana Olha aí Tá que é só o ouro Essa BR aqui Se quiser Ela cai direto Luiz Eduardo Magalhães Aí pega pra Direita Vai pra Salvador Vai pra Barreiras Então rapaziada Segui mostrando Mais um pouquinho Aqui da Da Bahia Aqui já não é mais A 020 Tá? Eu peguei tipo Que um atalho Tem gente que acha Que não compensa Outros acham Que compensa Tô passando por aqui Porque é o seguinte Por aqui Nós não vamos A Luiz Eduardo Magalhães Aqui é A BR-135 Não é mais A 020 Galera que conhece Aí pode deixar No comentário Se eu tô me equivocando Mas é É isso aí Por aqui Vai dar uns 40 50 caminhos Mais perto E agora São 17h30 5h30 da tarde Nós não vamos Passar Aquele movimento A muvukinha lá De Luiz Eduardo Magalhães Na frete Daquele posto ali Tem um tempo Que eu não passo mais ali Como é aquele grandão Que agora virou São Cristóvão Não São Gonçalo Virou São Gonçalo Grandão ali Já faz um tempo Rapaz Aquilo ali Dá uma muvuca E sinaleiro E quebra-mola E E aí Por aqui É um pouco A rodovia é mais assim Como vocês estão vendo Tripidaçãozinha Não é tão boa Mas ela dá uns 50 km Mais perto E não pega aquele movimento Do horário agora Aqui nós vamos sair Lá em Barreiras Direto em Barreiras Aqui agora Entendeu De todo jeito Nós íamos fazer Lá nós íamos fazer um L Ia lá em Luiz Eduardo E pegava pra direita Aí aqui nós já cortamos Um em linha reta Lá em Barreiras E evitamos Aquele L Aquela curva Tá entendendo Então rapaziada Vamos deixar Vamos deixar o vídeo por aí Vamos fechar Vocês assistiram ali A Meu colega ali Os casos As histórias dele ali Consegui passar pra vocês Mais umas informações Informaçãozinhas ali Sobre a carreta Uma explicação um pouco melhor Tá Mostrar um pouquinho aqui Da Desse Desse lado da Bahia E agora Eu quero deixar uns Alôzinho aí Tá bom Vou deixar uns Abraços aí pra galera E Só não desmanchar o gelado Agora Vou deixar uns Abraços aí pra galera ali Beleza Ficam todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Bora lá pros alô Então bora lá Só pra passar Pra deixar o recadinho aí No final do vídeo Igual eu tinha prometido O rapaz Porque senão O Antônio Que pediu pra Filha dele A Kailaine Kailaine Mifonte Ela disse que não perde Nem um vídeo nosso aí Beleza E já tem um bocado de tempo Pediu lá no Instagram Lá E eu tava devendo E também o Fernando Pereira Né O Fernando Pereira Pera aí Deixa eu ver aqui É O Fernando Pereira Diz que não sabe Como é que eu vou fazer Depois pra enviar Abraços aí Pra 17 mil pessoas É que na verdade Tem quase Tem 16 mil E poucos inscritos Mas é É Menos da metade Só que assiste Às vezes os vídeos Né E poucos que comentam É O Cesário Andrade De São Simão No Goiás O Marcelo De Ipatinga Ó o nosso amigo Vonei de Estância Velha Ali É O Miroslau De Apucarana O César Pimentel Filho O Erasmo De Araguaína O Elcio Do Rio Branco No Acre O Matheus Silva No Maringá No Paraná O Bicuro De Carambei Mandar um Alô Lá pro Pessoal De Bauru Interior de São Paulo É O Eduardo Tanambi De São Paulo O Walter De Ponta Grossa O Márcio Silva O Márcio diz Que é novo No canal Primeira vez Que entrou E agora Se inscreveu Show de bola Márcio Tamo junto aí É Bonifácio Pereira Dos Santos Boni Deixa eu ver Aqui É Esse Esse O Bonifácio Aqui Eu quero dar os parabéns Pra ele Quero agradecer De coração mesmo Porque Ele comentou ali Sobre o negócio Da carreta E isso daí Foi legal Porque ajuda A tirar dúvida Das pessoas Né Como eu já falei No vídeo ali Sobre a Sobre a carreta Eu não gravei O vídeo pra Eu não tava falando Mal Da carreta E sim Falando bem Da minha Se parar Pra analisar E é o seguinte Todas as carretas Como eu já falei Original Até 96 95 Desse ano É igual aquela Não existe Entendeu E ela De chassi Ela é top Chassizão Daquela carreta É show de bola Os rolamentos São revisados Toda carreta É filé Ela tem que Dar uma ajeitada Nas tampas Que nós vendendo O Atingir a meta Ali Vendendo até Alguma coisa mais E é como eu já falei Lá atrás no vídeo Vou entregar ela Filé Revisada Prontinha Pro cara Embarcar E sair trabalhando Assoalho Não é quebrado Nada É porque ela é de madeirito Compensado E é fraco Entende Ela é original Ela é uma carreta Original Não Não é uma carreta Que não presta É uma carreta Original Roda grande Como muitas por aí Igual a do Nene Canguru Que tá engatada Lá no caminhão novo Apavorando Entendeu É o mesmo sistema Da canguru do Nene Se a minha carreta Não presta A canguru do Nene Também não Eu só mostrei As diferenças Se pegar A canguru Do Nene Colocar do lado Da Vamos dar um exemplo Colocar do lado Da que tá no jabuti Da quatro patas Ela vira um lixo Tá E ela não é um lixo Entendeu Então é isso aí Rapaziada Firme e forte aí Só pra deixar um alôzinho Ali Tá bom Beleza Fui até amanhã Fui até amanhã